Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de qualquer coisa, eu já peço o seu like, a sua inscrição. Pessoal, primeiro link aqui da descrição, tem o link do WhatsApp pessoal meu, me chama lá. Eu vou fazer a ponte entre vocês e o Vidente Sganiab, que está fazendo uma super oferta, uma Black Friday das consultas dele. Então assim, não perde tempo, porque está por R$ 250,00 e eu não sei quando ele vai fazer esse preço de novo. Bom, o Vidente Carlinhos trouxe novas previsões, tá? E previsões muito fortes relacionadas à morte de alguns apresentadores, de novo, entre outros assuntos. Eu quero muito que vocês assistam esse vídeo inteiro, prestem muita atenção em cada parte, tá? Porque ele revelou coisas, assim, que vai dar o que falar. Então assiste inteiro, que é muito importante, tá? Para depois vocês poderem opinar nos comentários. Já deixe o seu like e pode rodar o vídeo. E vendo algumas pessoas debochando na internet, e que agora eles não sabem o que fazer. E aí, atrás dessa morte aí, gente, já vem outras previsões macabras, que aliás, marca a data de hoje. Hoje é dia 22, 22 de dezembro, novembro? De novembro. Preste atenção que eu vou dar a data para vocês entenderem. Nós temos... Entre band e SBT, um apresentador famoso, que também perde a sua vida, não é por acidente. Desde final de ano, até o mês 5, mês 6, a máximo até mês 7 do ano que vem. Entre band e SBT. Não venha me falar de Silvio Santo, tá? Não venha me falar de Silvio Santo. Aí já vem a outra, uma outra, uma outra previsão. Em seguida, atrás dessa, eu já vi. Entre SBT. E band e de novo. Eu vejo duas percas. A perca do comunicador de alto escalão e o apresentador de escalão alto, mas que não é do alto escalão. Nós perderemos, então, de agora, desse final de ano agora, até ao mês 7, ou essa mesma data que nós estamos aqui hoje, dois apresentadores envolvendo band e SBT. Não dá para saber se ambos são de uma só televisão ou se ambos são das duas televisão. O que eu tenho que falar para vocês é isso. Aí, você amanhã... Aí eu ligo, eu sei mais ou menos quem são. Aí eu vou e ligo para esse apresentador, para esse apresentador que é homem. Ah! Olha só. E eu já falando com vocês aqui agora, já saiu mais um apresentador. Eu vejo na Globo, Globo, a Globo perdendo uma apresentadora. A Globo perdendo uma apresentadora. Não me pergunte, porque também não sei. A Globo perderá uma apresentadora nos próximos anos, um ano e pouco. Talvez um pouquinho menos. De 7 a 9 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Então, são coisas que vai surgindo. Uma coisa puxa a outra. Tá? Por que que as coisas... Eu não citei nome de ninguém. Vocês estão falando. Então, prestem atenção para vocês entenderem. Aí você vai. Aí você vai. Tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Se alguém colocar nome de alguém na internet, aí é problema de vocês. Eu não citei nomes. Eu sei quem é. Se eu ligar para essa pessoa e falar, ó. Para uma dessas pessoas e falar, ó, gente. Eu vejo isso. Não precisa acreditar em mim, não. Vocês vão ver que a pessoa vai tirar a sarda da minha cara. Entendeu? Eu não vou citar nomes. Tá? Mas teve um cantor que morreu aí há pouco tempo. Que eu cheguei a avisar. Um ex-funcionário meu de São Paulo ligou para essa pessoa e falou, Olha, a secretaria, a secretária dessa pessoa falou, Olha, vai acontecer isso e se essa pessoa entrou por nós ou por outro. Três meios depois a pessoa morreu. E eu não coloquei na mídia que eu falei para a pessoa. E outra coisa. Você que está do outro lado aí, perguntando, Carlinho, então fala para mim o nome da Mega Sena. Nem se eu quisesse e Deus quisesse, não conseguiria. Porque a Mega Sena, ela é manobrada. Ela é papel, ela não é áurea, não é pessoa, não é espírito. Então ela é manobrada. A Mega Sena, você vai ver quanto tempo ela vai começar a ser acumulada de agora até dezembro. Tudo combinado. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a Mega Sena. Para você que está do outro lado aí entender. O dia que aparecer, tá? Políticos, juiz, do saco roxo, para pegar de surpresa. Quando eles falassem, olha, vamos sortear em tal cidade, vamos sortear a Mega Sena em tal cidade, que na hora que eles colocaram, a justiça chegar de surpresa. Vamos pegar as bolinhas agora e pesar as bolinhas. Uma bolinha é diferente da outra. Gente, vou contar para vocês como é que funciona. Como funciona também até o jogo do bicho ultimamente. Você que gosta de jogar no jogo de bicho, tá? Que não seja federal, você está jogando dinheiro fora. Que não seja federal. A federal não tem como eles manipular, porque é feita pela federal. O jogo do bicho, para você que joga nessa jotearequinha, nesse joguinho durante o dia, como é que funciona eles? Você vai mandar seu jogo bem adiantado. Eles vão no computador, registra todo aquele jogo que está com o ponto de olhador. E ali no computador vai aparecer os números que não deu. É ali que eles vão colocar os números que não deu. Ali eles colocam uma pessoa ali para ganhar uma moedinha, para poder falar, para fazer uma graça. A Mega Sena, você pode ver que eles não colocam, você tem que fazer o jogo antes do sorteio. Por exemplo, só para você entender, por que eles não sorteiam na hora que está fazendo o último joguinho aqui, eles não sorteiam lá? Porque não dá tempo de manobrar os números que não foram jogados, que não saíram. Então é assim que funciona a Mega Sena. Ela é manobrada. A Mega Sena é o jogo manobrado. Lá uma vez ou outra, eles colocam um ganhador em algum lugar. Está entendendo que é para não chamar atenção. A Mega Sena é a maior ladruagem que tem no Brasil. Chama-se Mega Sena. Você faz seu jogo antes, você solta uma hora, duas horas antes do seu jogo. Aí o que eles vão fazer? Eles vão colocar aqui no computador gigante, que tem no Brasil, no governo federal, não sei o que diabo que é aquilo lá. E ali, por ali, vai sair as manobras antes. Ali eles vão saber, aí vai nas bolinhas. Nas bolinhas, tem as bolinhas pesadas, e as bolinhas mais leves. se eles colocam as bolinhas mais pesadas, aquelas mais leves, são as bolinhas que vai sair para cima, que é as bolinhas, as levinhas. Você está entendendo? Então, vocês não precisam achar que eu estou inventando, não. É papo real. Vocês vão ver, se não vai ter, três ou quatro sorteios, agora, até o meio de dezembro, tudo acumulado. Tudo acumulado. Tá? Para dar bilhões. Tá? E depois ali, eles colocam quem eles quiser. Solta um coitado lá na casa de chapéu, o resto é uma pessoa que eles queiram colocar. Vamos marcar que eu estou falando. Quem ganha, somos pessoas de gravata. Vamos marcar que eu estou falando para vocês. Tá bom? Eu vou atender vocês agora, vou falar de vocês agora. Quem quiser falar comigo, por videochamada, é só vocês falar comigo, fazer consulta ao vivo comigo. É só vocês pegarem aí, www.soscarlinho.com.br A consulta é 200 reais de qualquer parte do Brasil e do mundo. Se você vier pessoalmente, você me traz uma cesta básica ou cinco brinquedos de 18 a 20 reais. Preste atenção. Eu estou atendendo no Tatuapé amanhã até meio de uma hora da tarde e na semana que vem, no mesmo lugar, Tatuapé, quarta, quinta e sexta, menos sábado. Porque sábado e domingo, sábado é dia 30, eu vou estar atendendo na Feira Mística, na maior Feira Mística de São Paulo, no dia 29, no dia 30, que você vai ir no sábado, que é semana que vem, e dia 1º eu estarei atendendo na Feira Mística. Dois dias, sábado e domingo. Gente, só para vocês terem uma ideia, a última vez que eu estive na feira, eu tinha a fila lá de 200 pessoas na fila. É isso mesmo. Como eu estava na frente das barracas, eu mandava as pessoas circular um pouquinho, circular. Então lá tem tudo, lá vai ter Mística, lá vai ter todo tipo de negócio para vocês lá, cartomante, vidente, pai de santo, tem tudo para vocês, um pouco de cada coisa. Lá não tem só o Carlinho não, tem muita gente boa lá, vai conhecer, lá você pode comprar muitas coisas diferentes, você põe na sua sala, Místicas, tá? Vai me visitar, que eu vou fazer fotos com você, vou estar bem arrumadinho, legal para você tirar foto com vocês, e a consulta lá, gente, é 200 reais. Se você quiser levar 10 brinquedos de 18 a 20 reais, não cesta, porque lá você não vai poder entrar com cesta. Se você quiser levar 10 brinquedos no valor de 200 reais, mas você leva a nota, sem a nota não adianta. 200 reais, você leva os brinquedos e todos os brinquedos arrecadados serão doados para as pessoas. Lá tem gente com consulta de 400, 500, 800 mil reais, eu é 200 reais, é uma cesta, ou 5 brinquedos, 10 brinquedos de 18 a 20 reais. Esse brinquedo será doado para as crianças pobres no final do ano de Natal, tá? E vou deixar bem claro, eu amo vocês, agora eu começo a atender vocês. Gente, é, Carlinhos, eu tenho o que sair, eu tenho que sair daqui, já devia ter saído há mais tempo, é que não dá para falar com você por aqui, tá? O Tiago, é, Colombo, Tiago de Colombo, boa noite, Carlinhos, sou eu, seu fã, Obrigado, Tiagão, tudo bem aí, meu querido? Ele é de Colombo. Obrigado, gente, olha, 1.074 pessoas, minha companhia, já estava em 2 mil, muito obrigado, muito obrigado, só para vocês terem uma ideia, entrando e saindo nesse momento, já está chegando em 100 mil pessoas, 100 mil pessoas, nós temos um controle aqui que controla as pessoas por minuto, segundo, tá? Como é que vai esse negócio para andar aqui? Não está andando, não. Marília Leal, ô Marília Leal, tudo bem? Tudo bem, querida? Oi, gente boa, por favor, Carlinhos, me ajuda, Marilis, super, 48 anos, financeira, sua vida só começa a mudar agora a partir do mês 12, sua vida começa a mudar, mas você precisa falar menos, escutar mais, é uma pessoa de um equilíbrio emocional muito grande, mas a ansiedade sua é muito maior do que você imagina, então cuida de você, que esse ano será um dos melhores anos da tua vida a partir do mês 12, tá bom? boa sorte para você. Gustavo Damasceno, ele pergunta, e o Pablo Vittar, um cara que vai fazer um sucesso gigantesco, agora o ano que vem será um ano muito abençoado para o Pablo Vittar, esse cara vai dar uma volta muito para o grande, vai ganhar muito dinheiro para o ano que vem, vai fazer um sucesso muito grande internacional, o que ele precisa agora é tomar cuidado, eu vejo alguma coisa, eu não sei se é acidente, eu não sei, alguma coisa muito grave vem com ele aí para o ano que vem, porém vai estar no alto, no auge, tá? Esse cara nasceu para brilhar, é um cara de um coração gigante, tá? Que vai dar a volta por cima, se ele quiser falar comigo pessoalmente, é só entrar em contato no meu site que eu falo com ele, eu vou cuidar dele, cuidar da linha espiritual dele, carrega uma mediunidade gigante esse menino, viu? se ele abrir a mãozona dele, vai ter a letra M escanchada na mão dele, mas um cara que precisa cuidar dele, que às vezes ele confia demais em certas amizades, então vai trazer problema, e eu vejo problema com a justiça com ele lá na frente, tá? Ele é muito de tempera mortal, contente falar e falar na cara, não manda recado, mas eu vejo algumas confusões para o ano que vem, ainda pode acontecer, ainda esse ano, mas que poderá trazer problema com justiça para ele. Viviane e Cristina, tudo bem querida? Fala Carlinhos de mim, por favor, sou do interior de São Paulo, tenho 33 anos, nem parece, tá boneca, cara de 25, vai brilhar muito agora a partir do mês que vem, toma cuidado com falsidade, esse final de ano será um final de ano muito abençoado para você, mas você tem que tomar cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, eu vejo gente do teu meio que tem a inverta da roupa que você veste, você é de um coração gigante, só que sua vida parou, sua vida está estacionada, tá? Você é uma pessoa de ouro, toma cuidado com falsas amizades, que nem toda, você não tem muitas amizades, mas eu vejo gente do seu meio que tem a inverta da roupa que você veste, me diz a Silvana Santos, me diz o que o Bolsonaro vão, me diz que o Bolsonaro vão, não entendi, eu não sei o que você escreveu aí, tá? Não entendi, Fátima, boa noite, escreva, explica direito para me entender aí, eu preciso, você precisa falar comigo, viu Ica Lopes, por vídeo não dá para falar, vem pessoal, liga para o vídeo de chamada que eu falo com você, vou conseguir vender minha casa, claro que vai, se quiser falar comigo para o vídeo, eu te ajudo a vender ela mais rápido, tá bom? Se você é comerciante, sua empresa está fechando, você tem um problema amoroso, não consegue resolver, gosta de alguém, não é correspondido, entre em contato com o meu, meu sap, meu site, www.soscarlin.com.br, é um telefone 11, gente, qualquer telefone, é um telefone 11, vocês entram em contato com o pessoal lá, e quem quiser falar comigo na Feira Mística, já a partir de já, é só vocês marcar, marcar o horário, que é melhor para vocês, depois das 10 da manhã, a Márcia Ribeiro, oi sou de americana, meu marido vai sair atrasado, da aposentadoria dele, de seu Luiz, não, mas vai dar tudo certo, para de chorar, chorona, seu marido vai dar tudo certo, fala para ele ficar cegado, Pitty Martins, sua cabestuda, piohenta, o negócio não parou, Priscila, vocês tem que parar para mim um negócio, com a data de negócio, acho que eu não sei mexer nesse trem aqui não, passou rasgando, tá, ô Leila, Leila Almeida, sua cabestuda, lá do Rio Grande do Sul, você vai ser atendido, dona Leila Maria de Jesus Pinto da Silva, cliente minha, você só vai ser atendida, presta a ter bão, dona Leila, você só vai ser atendida amanhã, depois do meio dia, você pode me ligar, porque você fala comigo, quando você ligar uma, duas, três vezes, eu não te atender, porque eu não tenho ordem para te atender, tá bom, é isso, dona Leila, Leila Maria de Jesus Pinto da Silva, lá de, cinquenta e um é o número do telefone, o código do telefone dela, me, me, nota, por favor, Ana, é Ana Paula, aos vinte e sete anos, casada, dois, aham, passou rasgando a linha, eu tentei te segurar pelo cabelo, eu tomo um negócio, pulou tão rápido, não lembro eu te ver, tá bom, gente, eu estou atendendo, em, aqui, eu estou atendendo em São Paulo, para quem não sabe, tá, quarta, quinta e sexta da semana que vem, amanhã eu estou atendendo, até meio dia uma hora, tá, meio dia uma hora, quem tiver dia, que vai logo, antes do meio dia, para poder te atender, se chegar depois do meio dia, isso não é me achar, então preste atenção, que se tiver lotado na parte da manhã, que vai até as dez da noite, não tem problema, eu atendo, mas o meu horário amanhã, quem chegar, vai chegar até meio dia, tá, 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 não leve dinheiro, leve uma cesta básica, no valor de cem reais, ou cinco brinquedos, de dezoito a vinte reais, você vai me ajudar, e se você for lá na Feira Mística, na Feira Mística, lá no EMB, na Feira Mística, gente, é gigante, lá, é muita gente, é a maior Feira Mística do Brasil, se vocês não sabem, para mim, se for fazer consulta comigo, a consulta lá vai ser duzentos reais, você vai me levar, ou dez brinquedos, no valor de dezoito a vinte reais, ou duzentos reais da consulta, já quiser marcar seu horário, se chegar a sua hora aí, marcadinho, sem ninguém estar na sua frente, pode ter quinhentas pessoas, seu horário está marcado, se dando, tá, você vai sentar, eu vou te virar, você de fundo para cima, e você não vai comentar nada, tá bom, Zerá, oi Zerá, Zerá, cadê você, Zerá, você passou rasgando, eu achei que ia te achar, Romilda, oi Romilda Maria de Jesus, tudo bem, dona Romilda, o Maria de Jesus é por minha conta, Ângela Aparecida, veja bem gente, é, tem coisas que não dá para comentar, e o que eu tenho que falar para vocês é isso, tá, infelizmente, a minha internet deu uma fracassada aqui agora, eu não sei, parece que deu uma tremida aqui onde eu estou, tá, eu volto a falar com vocês daqui meia hora, aguenta aí, um beijo. Bom meus amigos, já opina aqui nos comentários, se vocês acreditam nessas previsões ou não, cabe a qualquer um acreditar, acreditar ou não, desde que se mantenha o respeito nesse canal, tá, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, não se esqueçam de fazer a consulta com o Vidente, se ganhar que está a um preço imperdível, e até a próxima, tchau.